Pessoal, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que possamos mais um dia estar realmente trabalhando para o bem, buscando o equilíbrio para as nossas almas, é verdade que é muito gostoso estar aqui buscando o equilíbrio para as nossas almas, estarmos entre amigos, entre irmãos, né? Na verdade, eu até saí de casa e falei assim, nossa, hoje é a última quarta-feira do ano, né? Essa é a última quarta-feira. Hoje a gente tem que ir, não que os outros não tenham, a gente tem que ir agradecido, né? A gente teve a palestra do Esmeralda, né? Que passou para a gente a retrospectiva de tudo que aconteceu durante o ano, né? Então a gente tem que sempre colocar em nossas mentes, nossos corações, que essa casa, além de nos ajudar muito, nos favorecer muito, ela nos foi importante demais nesse ano que nos passou, né? Esmeralda, como você já falou, quem quiser saber mais sobre o ano que passou, é só procurar lá no YouTube a palestra do Esmeralda. Gente, antes de começar a palestra, eu quero agradecer a todos por este lindo ano maravilhoso que a gente teve, né? Onde a gente trabalhou, onde a gente buscou, onde a gente, na verdade, tivemos os nossos problemas, as nossas angústias, e mesmo assim a gente venceu, a gente está aqui, e se a gente está aqui hoje é porque a gente conseguiu vencer em algo, a gente lutou contra as nossas inferioridades, a gente buscou algo de melhor para nós, e é por isso que estamos aqui, na verdade, é por isso que hoje estamos aqui no dia 26, é isso? Dia 26, realmente todos juntos como uma grande família, né? Como diz no Evangelho, a família consanguínea e a família não consanguínea, a família dos espíritos, a família realmente, onde estamos em sintonia uns com os outros, não é verdade, gente? E agradecendo também a todos os eventos que estiveram na casa, agradecendo aos trabalhadores que vieram na campanha, pessoal da nossa cidade, agradecendo os trabalhos espirituais da casa, o bazar, a leixonete, os trabalhos dos livros, o pessoal da biblioteca, gente, enfim, todos os trabalhos, porque se eu for denominar é muito trabalho, tá, gente? Todos os trabalhos, porque todos os trabalhos são importantes, os estudos da casa, muito importante, até que vai abrir de novo, né? Os estudos, quem quiser se cadastrar aí, é só dar pra fazer a fichinha rapidinho, tá bom, gente? Então vamos lá, vamos começar, quem vai fazer a palestra hoje vai ser o nosso irmão Marcelo. A Sandra ia vir, gente, só que ela teve um probleminha de saúde e não pôde vir, então ela falou assim, ah, não vai dar pra mim vir, ela até pisou até, tadinha, né? Ela acabou avisando de última hora, porque a dor foi muito forte, que as nossas preces cheguem até ela, né? Nossas vibrações de base, amor e luz, para que ela receba a ajuda de Bezerra de Menezes, da espiritualidade maior, na verdade, porque quem de nós não precisa da assistência, né? Então, que nesse momento essa vibração chegue até ela, que ela receba as nossas simples e humildes preces e as mãos maravilhosas de Bezerra de espiritualidade maior que tanto nos assiste. Volvendo ao Marcelo, ele vai nos falar sobre provas. Chique prova, né? Chique prova. A palestra vai ser a prova. A palestra vai ser a prova, acabou. Não, pessoal, faz desculpa aí, se não a gente vai improvisar aqui uma conversa, né, não? Bastante tempo aí para se preparar, mas vai dizer o nosso salário que a gente tem que estar pronto, né? Nunca estou. E a ideia é abrir uma lição aqui, assim como a gente fala nos sábados, né? Sempre a espiritualidade procurando do ir, né? Então a gente vai tentar aqui também falar um pouquinho sobre as provas da vida, né? Perfeito. Mas não a gente abordando a questão dos desafios que nos encontramos, mas eu gostaria muito mais de reforçar a questão positiva das provas do que a questão negativa, né? Porque se a gente for falar que cada um de nós de forma individual, tenho certeza que se eu sentasse com cada um aqui, teria algo para contar, né? Teria uma história para dizer ou várias histórias para contar, né? E invariavelmente a gente ainda não está nem preparado para falar dessas experiências que a gente teve. Tamanho ainda a nossa proximidade com esses fatos, né? Tamanho ainda é a nossa proximidade com essas coisas que a gente ainda não aprendeu a lidar, Então é uma lembrança de um parente querido, é uma lembrança de uma experiência ruim, é uma lembrança da perda de um emprego, é uma lembrança de um desafeto. Qualquer que seja a lembrança, de alguma forma ela ainda nos traz, né? Algum tipo de sentimento que nos deixa entristecidos. E quanto maior é esse sentimento, maior é a nossa obrigação de lutar contra esses pensamentos, porque de verdade a gente simplesmente está revelando que a gente não superou, que a gente pode até ter passado pela experiência, mas a experiência não saiu de nós, compreende? A gente não amadureceu. Então quando a gente adquire a capacidade de falar dessas experiências de uma forma madura, tranquila e serena, é porque de verdade a gente aprendeu com ela, né? Mas eu queria voltar um pouquinho, né? E sem ficar aqui discorrendo de história, a gente lembrar da instituição sagrada que está estabelecida no mundo e falar um pouquinho dos mártires que ali colocaram o seu tijolinho, né? Então quando a gente volta no tempo e a gente vê, a gente vai lá no Depois da Morte, ou mesmo nos livros de história, a gente vai ver que tudo que está à nossa disposição foi colocado por várias pessoas, por vários mártires, né? Seja da filosofia, seja do catolicismo, seja, enfim, de qualquer linha de pensamento, foi ali colocado com muito sacrifício, com muito estudo, com muito empenho, né? E de verdade, quando a gente fala aqui do solo, que estabeleceu a árvore, né? Na verdade o solo também contou essa árvore, né? Um excelente, né? Espírita, um exemplar espírita, mas também colheu isso, herdou isso, né? De outros estudiosos, e ali colocou, ali ele plantou, ali ele construiu, assim como outros, há muito tempo passado, em situações e condições ainda com muito menos recursos que existem hoje, né? Eles foram colocando os seus pensamentos, esses pensamentos foram sendo escritos na história e se tornando o que nós conhecemos hoje, né? Se a gente vai no campo da medicina, muitas das conquistas de hoje têm muito a ver com o que foi feito no passado, muitas vezes, né? A custa de perseguição política, perseguição religiosa, perseguição doutrinária, e assim por diante. Se a gente for para o campo dos cálculos, nós também vamos achar ali, né? Grandes matemáticos que não, enfim, os conceitos de hoje são os conceitos de muito antigamente, que foram ali deixados por grandes espíritos, né? Por grandes almas que trouxeram esses conhecimentos para a Terra, bom grado, a permissão da providência maior, para que a gente pudesse progredir, para que a gente pudesse avançar. No campo da filosofia, Sócrates, Platão e tantos outros, esses são os mais famosos, né? A coisa não é diferente, né? Porque muitos deles colocaram as suas ideias sobre os golpes, às vezes, de tortura, sobre os golpes de perseguição, sobre o Sócrates mesmo, né? Sendo forçado, né? A dizer que ele não tinha, que não era aquilo, e ali ele absorveu o veneno e acabou morrendo todo mundo com essa história, entregou a própria vida ali, para aquilo que ele conhecia. Se a gente for avançar um pouquinho no tempo também, a gente vai ver físicos, né? A gente vai encontrar Galileu Galilei, que na questão dele, você, bom, o mundo vai girar independente, né? Vai girar em torno do Sol, independente da minha vontade, até o acervia, onde é que vem que assinar. Só que Giordano Bruno já não fez isso, ele entregou a própria vida com o reu queimado, né? Se a gente avança um pouquinho e fala um pouquinho de Jesus, né? No que se estabeleceu com Jesus e também com os apóstolos, aquilo foi colocado, né? Realmente, com sacrifício imenso, gigantesco, né? Primeiro individual de Jesus, a sua grandiosidade, né? Não preciso aqui falar disso, a sua grandiosidade, a sua sabedoria, que veio um sacrifício enorme individual, né? Colher do nosso mundo, primitivamente falando, né? Dores, martírios, mas estabeleceu o seu evangelho, através do seu exemplo, através das suas demonstrações, deixou os apóstolos, né? Nóte, os apóstolos não eram anjos, não eram arcanjos, ele escolheu eles, muito mais pelo potencial que eles tinham do que aquilo que eles demonstravam naquele momento acássico, né? Porque cada um dos apóstolos tinha uma característica, né? Que não nos aproximavam de espíritos iluminados, né? Não eram realmente, né? Na verdade, tinham potencial, Jesus reconheceu isso neles, e eles com muito sacrifício, né? Também estabeleceram lá o evangelho, que hoje a gente conhece, a sua essência está aí Estabeleceu um templo, né? Sagrado, malgrado a vaidade humana, não conseguiu derrubar A essência está lá, quem consegue mudar o sermão da montanha? Mudar uma vírgula do sermão da montanha? Ninguém, porque ali é uma verdade tão consistente, tão absoluta, que mesmo as paixões que alteraram por várias vezes, né? O evangelho na Bíblia, você vai ver que esse está em pólo, esse está realmente inviolado, né? E é uma verdade, uma essência divina, quando a gente lê aquilo e revê, é uma essência divina O bálsamo, realmente, para todos nós, quando a gente interpreta aquilo com amor, com sabedoria, né? A gente sabe a ver daquilo, né? E a gente caminha mais adiante e a gente vai encontrar O próprio código civil que hoje a gente tem na Terra, com todas as deficiências Nosso código civil é romano, a base do nosso direito é romano Por mais que seja alterado, a base, de fato, do nosso direito vem de Roma Roma foi a primeira cidade, uma das primeiras cidades que estabeleceu lá os encanamentos Uma cidade de 300 mil habitantes, realmente uma cidade que era muito diferente, tinha um destaque Estabeleceu saneamento básico, abastecimento da população Então, notem que muito do que a gente tem hoje, né? Ele vem, foi herdado, realmente, dos nossos irmãos E ele fala, pô, Marcelo, mas por que você está falando isso, né? Eu vou chegar no ponto daqui a pouquinho, né? Fala aqui um pouquinho, não vou aqui só ficar falando de curiosidades, não Se a gente avança ainda mais, a gente vai encontrar Kardec, né? Também, né? Vivenciando o seu sacrifício, para poder colocar, realmente, o estudo e a doutrina Através de muito trabalho Na verdade, ele se dedicou bastante, não apenas ele Todos os colaboradores, né? Foram perseguidos, discriminados, né? Foram, enfim, colocados a conta de maluca E, de fato, foram mesmo, né? Exatamente numa época que a França, né? Estava vivenciando uma nova revolução, né? Científica, quando o materialismo já se instaurava De uma maneira mais forte Kardec aparecia exatamente naquela época, não é? Das grandes descobertas, não é? Ele apareceu exatamente ali Grandes cientistas existiam E ele, contra tudo e contra todos, foi lá, estabeleceu A doutrina, né? Fodificou todos os livros A gente vai acabei um pouquinho, vai encontrar Chico também, né? Viveram todo um sacrifício pessoal Para servir a causa espírita, não é? Na verdade, para deixar os seus livros Viveram uma vida de renúncia Viveram uma vida realmente de simplicidade De humildade Exatamente traduzindo o Evangelho de Jesus Mas no seu exemplo O mais puro exemplo que ele podia demonstrar Vamos encontrar outros também Não apenas da religião Na doutrina espírita Mas a gente também vai encontrar a Madre Tereza de Calcutá Vivenciando a sua renúncia, né? Para poder auxiliar os pobres A gente vai ver o campo da política, né? Vamos encontrar Gandhi dando um exemplo fantástico Contra a Inglaterra, né? Sem violência, adquirindo a independência da Índia, não é isso? Então, assim, grandes mártires, né? Mark Luther King Na época da discriminação Forte discriminação Dos Estados Unidos Também ali Apresentando os seus valores Apresentando, né? Um conceito diferenciado, né? De segregação racial Que os Estados Unidos mergulhavam, né? De uma forma pesada De uma forma dura, né? Enfim E por que eu estou falando tudo isso? Para falar das provas Porque Nenhuma dessas pessoas Nem mesmo Jesus Que não devia nada para ninguém Deixou de passar Pelas dificuldades É isso Esse é o ponto Que eu quero chegar aqui, né? Na verdade foi uma obra Eu abri por acaso Nem eles mesmo Deixou Deixaram de passar Pelas dificuldades Nós vamos encontrar Chico cego, né? Perdendo a sua visão Depois de tanto ter feito Depois de tanto ter trabalhado Vamos encontrar Palavra e Dárcio Perseguido Preso, né? Vamos encontrar Jesus Realmente na via É... Via Cruzes Realmente Passando realmente Com um sofrimento Pesado Vamos encontrar os apóstolos Perseguidos, né? Mortos Realmente Sacrificados Vamos encontrar ainda mais, né? Os... Os... Os cristãos Daquela época também Que vivenciavam Uma fé Grandiosa Também Na cruz Queimados Encontrar Jordano Bruno Morto Também Queimado, né? Vamos encontrar Sogues Também Assassinado Vamos encontrar Tantos outros, né? Que realmente Em que pés Estarem trazendo Uma importante Contribuição Para a humanidade Estiveram passando Pelas dificuldades Da vida Estiveram realmente Sendo testados Muitas vezes E mortos Não é isso? E nós E nós E aí voltando Para a gente Quando a gente Passa pelas nossas Experiências pessoais Cada um de nós Aqui Qual é A reflexão Qual é A ação A reação Que a gente tem Imediatamente Aconteceu Um fato Eu posso Falar por mim Mesmo Quando meu filho Ficou doente Ficou bastante doente Não vou contar Aqui o detalhe Mas ficou muito doente Ficou uns 5 Ou 6 Internações E eu pensava Comigo Por quê? Por quê? Pô, para a galera E também É assim, né? Por que que está acontecendo Com ele? Pô, mas não tem A espiritualidade Para ajudar? Poxa, mas não tem isso Eu trazia ele A instituição aqui E os filhos Não viam Não viam nada Mas E depois Quando eu ia Aquela dúvida Ela perseguia E a gente questionava Mas por que isso? Por que que acontece Tudo isso? Mas não estamos lá Não estamos lá, né? E várias outras vezes Acontece Da gente ficar questionando O porquê que isso Aconteceu O porquê que isso Vai estar acontecendo O porquê que isso Ah, por que que a pessoa Que é tão boazinha Foi sujeita A dificuldade Por que que ela foi assaltada Por que que ela foi Márcio, não tem nada Meio curtir, pelo amor de Deus Caiu aqui Eu tenho culpa nenhuma Mas por que que É Vamos mudar o fato Por que que Ah, o filho Fez isso com o pai Por que que Ficou doente Por que que Contraiu câncer Por que que ficou Aleijado Por que que E aí a gente Precisa respirar fundo E lembrar De todas essas pessoas Que estabeleceu E deixou esse patrimônio Para a gente E lembrar que eles Que vivenciavam Que ele é muito maior Que ele é muito maior Que o nosso Estiveram ainda assim Dando seu testemunho Imagina a gente Que temos as nossas Dívidas As nossas provas As paixões Que a gente ainda Carrega dentro de si Lá Eu vim aqui Descendo ali Mas o Rafael O Rafael ouviu Aí vinha a palestra Falar Graças Vou ficar quietinho Só para ouvir O Rafael ouviu Junto pro tempo Estou falando sério Aconteceu Vou ficar quietinho Ah né Sabe acabou Não vai ter palestra E pensei De verdade A gente se distrai E veja Isso está dentro da gente Está dentro de cada um de nós Cada um com a sua O seu grau de dificuldade Na vida Eu tenho umas palhas Então imagina a gente Que está sujeito A um crescimento A um amadurecimento Ainda muito grande Quantas provações A gente não vai precisar passar Não é porque A gente faz parte De uma doutrina Porque acreditamos em Jesus Porque Vivenciamos Pequenas coisas boas aqui Muito pequeninas Porque a gente ensaia Fazer alguma coisa de bom Que vamos estar livres Nas dificuldades da vida Porque nós estamos Num mundo escola Aí a característica Deste mundo escola É o sofrimento É a dor São as dificuldades A gente Tem a obrigação De ficar maior Que as dificuldades Mas isso não significa Que elas deixarão de existir Elas vão nos buscar Quer seja Com familiar Quer seja pelo chefe Quer seja pelo vizinho Quer seja do trânsito Quer seja por um ador Quer seja por uma perfeição qualquer E muitas vezes Isso não tem a ver Nem com uma punição Muito claro Isso tem a ver Até com uma benécia A nosso favor Para que a gente possa Para que a gente possa se aleijar Daquilo que nos faz mal Sou um cara orgulhoso A vida toda orgulhoso Vaidoso Sempre teve a memória A sua disposição Uma inteligência Varta E de repente Ele começa a perder Começa a perder a memória Começa a perder a inteligência Os anos vão passando Já não tem mais Aquela segurança Já não tem mais Aquele poder de argumentação E ele começa a se sentir O que? Humilhado pelos outros E aí A depressão Começa a se instaurar Porque ele acha Que ele está Emburrecendo Quantas vezes Nós estamos emburrecendo E a gente acha Que é uma opulição Não Deus está mostrando Um outro caminho Deus está mostrando Outros recursos De se relacionar Com as pessoas Não através Da inteligência Racional Lógica Ele está mostrando Que você tem que exercitar A simpatia Você tem que exercitar O amor O carinho Com o seu semelhante Por quê? Não difícil Quem dispõe De tantos argumentos Muitas vezes Se torna arrogante Se torna uma pessoa Prepotente E aí a gente acha Que está sendo punido Nós não estamos sendo punidos Nós estamos sendo acolhidos E abraçados Pela providência Para que a gente se torne Uma pessoa maior Melhor Porque enquanto a gente Deve desfrutar Daquelas armas Que tínhamos até então Daquele poder Daquele poder De comunicação Vai ser muito difícil De a gente modificar De a gente se transformar Então aquilo que nós achamos Prova Na verdade São oportunidades E aquilo que nos deprime Nós temos que fazer Com que ele vire Energias positivas Para que a gente Possa avançar E crescer Achar novos caminhos Percebe? Ah, mas O cara perdeu a perna O cara E na verdade Quantos caras Não se reinventaram A partir daí Ficaram melhores Mais humanos Ficaram, enfim Mais sábios Porque a sabedoria Não tem a ver Com inteligência É verdade ou não? Existem muitos sábios Que nunca frequentaram Uma universidade Sábios Sábio Diferente de bem informado Muitas vezes Temos muitas informações Mas nada Sábios Somos nós Temos bastante Menos eu Mas falta sabedoria Para lidar com a vida E a maneira que as provas As dificuldades Assim como se faz Com um vinho Com falta de luz Que ele vai se tornando melhor Não é para tomar vinho Vai chegar lá E tomar duas Terras garrafas de vinho Não é para isso Vinho é muito bom Mas tomar com cautela Mas o que eu quero dizer É que o diamante mesmo Ele se torna diamante Pela pressão do carbono Não é carne? É que sabe bastante Ele vai sendo pressionado ali A pressão O tempo E ele vai se tornando diamante Vai se purificando Assim também somos nós Então as provas Quando nos visitam Não são punição A gente tem que olhar E agradecer muitas vezes Porque ela acontece Porque ela é um termômetro de algo Que se a gente buscar Na sua essência Nós vamos encontrar Quer seja na vida presente Na maioria das vezes Quer seja na vida passada Ou quer seja simplesmente Porque temos que crescer e avançar Não há na verdade A gente sempre busca um porquê Não há A questão toda é Faz parte do mundo que vivemos Não adianta Não adianta a gente dizer que não Provas fazem A Luiz Ampiras Fala uma frase muito bacana Sofrem as plantas Sofrem os animais Sofrem os homens As intempéries da vida O calor excessivo O frio excessivo Tudo isso Faz com que a gente Vai amadurecendo A nossa alma O nosso espírito Então antes de se deprimir Ou de se rebelar Contra alguma causa Nós vamos buscar Nós vamos buscar dentro de nós Um familiares Um amigo Enfim amigo Qualquer um que seja É fundamental que a gente Aprenda Que a gente aprenda Que a gente adquira Que a gente adquira Esse esforço Exatamente para exercitar o perdão Porque o perdão é libertador O perdão liberta Quando Jesus disse isso Foi numa sabedoria Porque ninguém tinha dito Na verdade Daqui a qualquer cariza Então assim Ele sabia que o perdão Liberta Então quando a gente De verdade Consegue esquecer Uma ofensa E consegue perdoar Uma ofensor Não significa Que o ofensor ficou melhor Significa que a gente Ficou melhor Significa que a gente Conseguiu passar por aquilo A gente sai mais forte Mas o contrário Também é verdade A maneira que a gente Se prende A ofensa A maneira que a gente Se entrega A mágoa A maneira que a gente Não se liberta Do fato ocorrido A gente fica preso Naquele negócio Como se fosse preso A um corpo em decomposição E não consegue se separar E toda vez que a gente Vai ali e visita Aquela lembrança A gente se sente mal A gente se sente deprimido A gente se sente entristecido Isso afeta A nossa personalidade Nosso comportamento No dia a dia Ele é afetado Existe um filósofo Acho que é o Yang Que ele fala isso Que quando a gente Perde a capacidade De perdoar um desafeto Existe uma grande possibilidade Da gente fazer E repetir Exatamente o que ele fez Nós ficamos tão presos Mentalmente Isso é uma verdade É científico Nós ficamos tão presos Aquele modelo mental Aquele contexto Aquele cenário Que a chance Da gente repetir Aquilo que a gente Mais odeia em alguém É grandiosíssimo É grande É grande Tem um filme Não tem ainda Título português Que é The Monster Call É o chamado do monstro Então é o menino É o menino Ele está dormindo A mãe dele Está com câncer E de repente Ele começa a ter Alguns pesadelos E aí aparece um monstro Um monstro grande Mesmo E o monstro Começa a chamar É o chamado Na verdade E aí Esse menino Ele começa a ser Atormentado por esse monstro Ele começa a fugir Vários dias Por esse monstro E a mãe Doente Eu vou encurtar a história Chega no final Ele fica amigo do monstro E no finalzinho Do filme mesmo O monstro fala Fala a verdade Fala a verdade E aí ele conta a verdade Porque na verdade Ela não queria se despedir Da mãe dele Porque ela não queria ver A mãe daquele dia Que ele se culpava Por conta daquilo A história é mais ou menos assim Mas o Jung já falava Sobre isso O psicólogo Que quanto mais A gente se prende A um ofensor Mais igual A gente pode ser A ele Pera, mas eu posso ser Um bandido? Não, não estou falando Sobre isso Estou falando de traições Por exemplo Traições amorosas Traições de amigos É verdade Então assim Quanto mais a gente se prende Ao ofensor Quanto mais preso Ao fato Mais chance De a gente ser A pessoa que a gente Mais detesta Por alguma razão E o perdão Ele é libertador Ele é o contrário disso Quando a gente perdoa A gente vai exercendo A capacidade De se desvencilhar Daquela situação E daquele ato E vamos Exercitando faculdades Mais positivas E melhores Você pode procurar Psicologia E isso está lá Espeito Não é meu Só estou aqui Tentando Em uma maneira bem simples Resgatar esse fato Então gente A questão Sofrimento Que eu queria falar É por aí Onde a gente Precisa realmente Ter a certeza Que O que foi estabelecido É grandioso Que o evangelho divino Que a doutrina Era grandiosa Ela não prescinde De mim Para existir Na verdade Eu preciso correr Atrás do prejuízo A gente fica ofendido Às vezes a gente coloca Em xeque Às vezes a gente duvida Disso ou daquilo Mas de verdade Esse grande Templo de amor Esse templo de benesse Esse templo Enfim De virtudes Foi estabelecido Ao longo dos séculos Por gente Muito grandiosa Por pessoas realmente Sábias Por pessoas De uma índole De uma Virtude muito grande E que compete A nós Estarmos realmente Nos conciliando Com esse templo E de que Mesmo que a gente Esteja fazendo A coisa certa Ainda atrás de nós Existe Um rastro enorme De paixões Um rastro de inferioridade Um rastro de ofensas Um rastro de imaturidade Um rastro de imperfeição E a gente precisa De fato Ainda de vez em quando Desses sacolejões A gente precisa realmente Desses sustos Para que a gente possa Realmente tornar As pessoas fortes É exatamente Na tempestade Que se teste Os marinheiros Não é no Calmaria Na Calmaria Ele não mostra Seus valores Ele não mostra O que ele aprendeu Mas é no oceano Revolto É que ele vai provar Realmente as suas habilidades Falaram sábados Aqui As quartas-feiras Entrar por essa porta Dar um sorrisinho amigo Onde só tem amigos aqui Dar um abraço É muito fácil É muito tranquilo Porque aqui só tem gente boa Gente do bem Sai para fora Para a via pública Vai dar um abraço caloroso Quando uma pessoa Às vezes está com uma cara feia Vai perdoar alguém Na via pública Vai fazer Não é fácil Não é simples Mas é lá Que a gente precisa provar Que a gente está melhor Não é que aqui É simples É lá No ambiente de trabalho É com o chefe Às vezes prepotente e nervoso É com o colega problemático É com o familiar Às vezes Que não está se dando muito bem É na via Enfim É ali Não é aqui É lá Aqui a gente aprende Adquire as energias Mas tem que provar Lá fora Muitas vezes A gente vai oferecer rosas E vamos receber espinhos de volta Mas vamos refletir Que quando a gente fazia A estofar Foi muito pior Quando a gente só distribuía espinho Se a gente consegue ainda Dar rosas Receber espinho Puxa vida Então melhor Consegue o bem E recebe o mal Não tem problema A gente tem que refletir Quando a gente era assim Os criminosos Que estão por aí A gente vê Cada barbaridade Mas vamos refletir Quando a gente também era assim Porque nós nunca Não fomos sempre assim Nas vidas pregressas Fomos igualmente como eles Crianças espirituais É difícil de compreender É muito difícil Não é simples Não é simples Mas fomos iguais E quem sabe fizemos pior É simples assim Não somos injustiçados Não somos injustiçados Pela vida Pelo destino Pelas provas Que a gente passa A gente precisa compreender Essas verdades Porque se a gente acredita Num Deus Todo poderoso Justo e bom Que trata Todas as suas criaturas De forma igual Absolutamente igual Nós não podemos admitir Perseguições Injustiças Porque esse pai De bondade De grandiosidade Que se manifesta No universo infinito De forma equitativa Desde o átomo pequenino Até as maiores constelações Até as maiores galáxias Ele não pode Ter uma nesga de falha Nas suas diretrizes Enfim Nas suas regras Nos seus processos Então mesmo quando A gente não entende É forçoso Que a gente confie E aguarde Que a resposta vai vir Percebe? Porque se a primeira coisa Que nos traz aqui É a crença num Deus Poderoso Justo e bom Matematicamente A gente não pode Desconfiar Porque a base De tudo é isso Tudo que a gente está aqui Começa aqui Na crença do pai Soberano Justo e bom E ninguém dá Venendo ao filho Que pede pão Deus não vai prover Veneno Quando a gente precisa De pão Só que o pão Que a gente precisa De vez em quando É o pão espiritual Não é o pão material Puxa Eu não consigo arrumar emprego Puxa Já faz tanto tempo É necessário Às vezes Essas estações Esses estágios Na vida Para que a gente Valorize uma série De outras coisas Que a gente Não nos apercebe Os meses sempre brincam Quando a gente está Com um real no bolso A gente passa A gente chega Levando para um lado Um pouquinho mais Na profissão mais séria É exatamente assim Quando tudo nos favorece Nós esquecemos De uma série de coisas Mas quando a dor Venha Como um chamamento divino Deus falando Vem para pertinho De mim Vem Aí a gente busca A providência Aí a gente vai rezar Aí a gente vem aqui Não vamos ficar mais humanos Vamos ficar mais simples Vamos ficar sensíveis Chorosos Não é? Porque estamos fragilizados Mas é exatamente Nesse momento Em que as feridas Estão sendo expostas É que a alma Está se tornando forte Aqueles que conhecem aqui Parte de física Dizem que os músculos Eles se aprimoram Por conta de lesões Não é isso? Isso Os músculos do corpo Ele vai ficando Fortão, saradão Porque você vai machucando O músculo Ele vai adquirindo Mais musculatura E vai ficando cada vez Mais musculoso Assim também é a alma Quanto mais atingida Mais forte Ela se torna Então é claro Que ninguém aqui Gosta de sofrer Estou falando sobre isso Não estou dizendo Se o sofrimento É inevitável Que passemos por ele Com um pouquinho Mais de confiança Com um pouquinho Mais de fé Com um pouquinho Mais de equilíbrio Com um pouquinho Mais de força Sente de que Ninguém está sozinho Que todos nós Quer sejamos Religiosos Quer estejamos Na doutrina Quer não estejamos Estamos sempre Sendo parados Sempre sendo assistidos E auxiliados Muitas vezes Nós sejamos Nossos ouvidinhos Pelas intuições Que recebemos Mas é importante Que confiemos Porque ninguém Está sozinho Não é isso? Dizia lá o Sérgio Que se o teu livro Ninguém está sozinho Luiz Sérgio Luiz Sérgio Ninguém está sozinho Todos nós Estamos sendo parados E se estamos trabalhando Se estamos procurando Fazer alguma coisinha De bom e de bela E ainda assim As coisas acontecem Poderia ter sido Muito pior Refletindo sobre isso Refletindo sobre isso Poderia ter sido Muito pior A dor vem A maneira do aprendizado Que precisamos A ver Desta medida Ela não venha mais E não venha menos Daquilo que a gente Precisa Para avançar Para crescer Para amadurecer Que então Que possam Essas verdades Que não são minhas Nem Estão aqui Elas estão Nos livros Façamos Diferentes sempre Vamos sempre Ter o pensamento Esperançoso O pensamento Mais ativo O pensamento Mais otimista Fugir Naturalmente De coisas negativas De pensamentos De reclamação De pensamentos De revolta De pensamentos De queixas Porque isso são toxinas Espirituais E psicossomáticas Também Porque prejudicam O corpo E traz doença Vamos fugir Desses pensamentos Para que a gente Possa de verdade Melhorar a nossa Condição espiritual E sermos melhores Sermos mais felizes Pois que Não adianta É uma questão Matemática também Se a gente se deixa Envolver Pela negatividade Se a gente se desenvolver Pela Pela conversa Mais odiante Se a gente se desenvolver Por qualquer coisa Negativa Nós vamos realmente Criar um ambiente Negativo Em nosso Derredor E aquilo vai Realmente Nos definhar Vai nos derrubar É isso 2019 Será o ano Do novo governo Um ano Um presidente novo Sejamos esperançosos Sejamos realmente Positivos Vamos sempre Amparar A nossa fala O nosso discurso Onde quer que estejamos Um discurso Sempre de conciliação Um discurso Sempre de amoroso Um discurso Sempre da paz Por isso que na verdade Nosso país Precisa Desse tipo De discurso Desse tipo De pensamento Não é isso? Nada pode estar Nada O Sola sempre falava Não pode existir Nenhuma nesga De ódio No espiritismo E um espírita Não pode ver Uma nesga De ódio Quando é quem quer Que seja Porque uma coisa Não é diferente Da outra Não é isso? Então estejamos Sempre Altruístas Sempre Confiantes Pois que na verdade O pensamento Constrói A gente sabe De tudo isso O pensamento Ele é Criação Constante Quer seja Um pensamento Negativo Também constrói Coisas ruins Indesejáveis Para nós Então Prolongar a dor Estar Essa questão Do pensamento Negativo Se a gente Fica preso Aquela situação Fica repetindo Aquela A gente fica Sofrendo Muitas vezes Mais do que Necessita Ao passo Que se a gente Tem um pensamento Mais positivo A gente vai Realmente construindo Uma situação Bem diferenciada Para nós todos Não é? Então As provas Ele fala Aqui no finalzinho Que é bem interessante O final O caráter O amor A fé A paciência A esperança Representam Conquistas Para a vida eterna Realizadas Pela criatura Conselho Santo Do mestre Mas todos Os discípulos Devem contar Com as experiências Necessárias Que no instante Oportuno Lhe provarão As qualidades Espirituais O resumo É este Não adianta O Sola mesmo Passou por quantas Dificuldades Aqui eu recebi Um médico Aí eu vi Se vier uma pessoa De fora E ver que o Sola Passou De enfermidade E via recebendo Eu falei Esses caras São tudo Piru Qual é a lógica Disso Qual é a lógica A luz terrena O pensamento Terreno Material Qual é a lógica Alguém pode me explicar Sem o conhecimento Espiritual Disso tudo Ele recebe cura Mas ele Passa por dificuldades Como é que pode isso Não é Então somente No ensino espiritual Que a gente vai encontrar A explicação Para tudo isso Não é Porque na verdade Ainda assim Com tudo que ele fazia Era necessário Que as provas O buscasse Assim como todos nós Então Quando aconteceu Com o meu filho lá Eu não podia fazer Nada por ele Malgrado A mim Se eu pudesse Trocar de lugar Com ele Se eu pudesse Pegar meu pulmão E dar para ele Eu tinha feito isso Mas não adianta Era dele aquela prova A gente podia Abenizar a prova Podia fazer ao máximo Para que ele passasse De uma maneira Mais confortável Por tudo aquilo Mas ele teve que Passar por tudo Que passou No final Ele extraiu Uma parte do pulmão Mas ele teve Mas aí eu brigava com ele Falei, tá vendo? Você foi bagunçar Na alta vida Com o pulmãozinho E olha o que virou aqui Olha a bagunça Agora se eu pegar Você com um cigarro Na mão Aí eu posso fazer Você mudar de terra E eu vou fazer Aí você vai ver A prova comigo É que eu pego ele Depois de tudo Que passou Então bagunçou Lá no passado Vem a conta fora Então assim A gente não pode As provas são individuais Os testes Cada um vai ter o seu Assinado com o teu nome Tá aqui Dona Sua prova Tá aqui Carna Sua Fágio Dona Luzia Minha Márcio Todos nós Vão ter uma prova Individual E ela não é a mesma As perguntas Não vão ser as mesmas Vão ser diferentes Cada um de nós Vai ter que responder Essas provas Essas questões Assim como um teste Numa universidade Não é isso? E vamos receber As pontuações Ao terminar Desta prova Não é? Então é fundamental Gente Que eu vou Serando por aqui Acho que o assunto Eu estou sendo repetitivo demais Que a gente reflita sobre isso Que As provas sempre vão existir Vão estar ali Vamos passar por elas Não fugirmos delas Porque fugir delas Também é uma É uma idiotice Da nossa parte Não adianta Se a gente pode hoje Ela vai aparecer amanhã Então é Que sejamos sempre corajosos Sempre Com a fé Eu sei que é difícil Mas Às vezes Dada a nossa imperfeição Mas a maneira que a gente vai exercitando É a história do Marujo A maneira que ele vai sendo testado No oceano Vai ficando cada vez mais habilidoso Cada vez mais habilidoso E aí o Mar Revolta Já não derrubou mais ele Não é isso? Assim também vai ser com a gente A maneira que a gente vai sendo experimentado Passando por dificuldades Passando por dificuldades Vamos ficar craque Em passar por dificuldades E ela não vai mais nos afetar Não é qualquer coisa Antigamente Na escola A gente é moleque Qualquer coisinha Fazendo brigar com o outro Quem for homem Cospe aqui Hoje o cara fala Cospe aqui Eu saio correndo Eu não vou mais brigar Hoje 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 Nem sempre foi assim Mas por quê? Porque algumas coisas A gente vai amadurecendo Muitas coisas que nos irritavam No passado Talvez nós já não nos irritem mais Mas ainda temos muitas coisas Para conquistar Tá bom? Um excelente ano novo A todos vocês Obrigado pela paciência Foi um proviso De verdade aqui Muita paz para todos Muita alegria 2019 É repleto de oportunidades De crescimento De alegria para todos De muito trabalho na casa também Vocês familiares Chegamos juntos em 2018 Porra fez um ano Fez um ano Fez um ano Fez um ano Aquilo que dizia São de realmente Os plenurosos de oportunidades Na verdade Não cai só o manado do céu Mas que a gente realmente Faça conquistas importantes Não apenas no campo material Por que não? Mas muito mais no campo espiritual Porque a gente sabe Que é ali que está Nossa felicidade É ali que está Realmente nosso bem estar Porque o bem material A gente conquista E amanhã A gente já está irritado Já está nervoso Já está deprimido Se a gente não nos livrar Das mágoas Isso é o fundamental Se a gente não se livrar Das mágoas Se a gente não se livrar Do passado Se a gente não se livrar Daquilo que nos Tira o sono Aquilo que realmente Nos incomoda Realmente vai ser Muito difícil A gente alcançar Uma felicidade plena A gente guarda isso Guarda porque é uma mensagem Importante Sagrada Que eu também Faço meus exercícios Não acham que não Mas é fundamental Que a gente realmente Aprenda a perdoar Porque o perdão É uma libertação Isso é É dado Pecualizar até Para os psiquiatras Psicanalistas Não precisa do Jesus Já está até na ciência As pessoas já falam Por isso Nós sejamos perdoando Quanto mais A gente puder Porque de verdade Somente assim É que a gente vai ser feliz Porque enquanto a gente Tiver o coraçãozinho ainda Abalado Machucado Seja por um pai Ah o meu pai Não disse aquilo Não minha mãe Não disse aquilo Eu queria ter ganho Lá o autorando Mas ele não deu Ah ele não foi Na festa da escola Faça a leitura Faça uma leitura Maior agora A gente tem condição De fazer um julgamento Muito melhor Pensa no contexto Que às vezes O impediu De fazer aquilo Até seu próprio Grau de instrução Como foram seus pais Como ele foi tratado Perdoando Vamos perdoar Há um amigo Um colega Vamos relevar Vamos procurar relevar Porque de verdade Assim Isso aprisiona Isso realmente Nos faz Assim Menos felizes Do que a gente poderia ser Aprendemos a perdoar sempre É a libertação Tá bom Então excelente 2019 Muito obrigado Pela paciência 2018 Não havia de vez Para o meu dia Tá bom E vamos trabalhar Então paz Aplausos Aplausos Aplausos